Excelente notícia, a Rascaeta se escala para a decisão, convoca a nação rubro-negra e prega a união do elenco antes do clássico contra o Fluminense Pedro treina separado do grupo, mas não preocupa, já Everton Ribeiro aparece pela primeira vez no gramado após a lesão e é dúvida E mais, reunião de urgência, a pedido de Sampaoli, diretoria convoca elenco para lavar roupa suja e melhorar o clima antes da decisão Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Raflamelo81, nossas redes, vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe A pedido do técnico Jorge Sampaoli, que está preocupado com o ambiente, a diretoria do Flamengo convocou o elenco para uma reunião emergencial A conversa olho no olho para lavar roupa suja, resolver todos os problemas e deixar o melhor clima possível para a decisão de quinta-feira Esse foi o intuito Na pauta também a mensagem de respaldo ao argentino Jorge Sampaoli e a atual fase da equipe dentro de campo E aí na reunião a diretoria passou para os jogadores para tentar melhorar o clima Ninguém precisa ser amigo de ninguém, agora é entrar em campo E honrar o manto sagrado, se entregar, ter comprometimento, raça, vontade Porque o torcedor estará presente no Maraca fazendo uma linda festa Cantando, vibrando, apoiando, empurrando o Flamengo para essa classificação que será histórica Vamos confiar até o fim, porque até o apito final eu acredito que o Flamengo vai passar pelo Fluminense E conquistar essa vaga para as quartas de final Então foi essa a reunião emergencial que aconteceu entre a diretoria, a pasta, o departamento de futebol Com o elenco, essa informação foi do Mauro César Pereira O jornalista trouxe aí em primeira mão E diante de tudo isso que está acontecendo A gente já já vai falar aqui do Arrascaeta Que eu vejo que é uma excelente notícia Ele está entendendo o momento E ele é um dos líderes desse elenco E ele se pronunciou através de suas redes E já já a gente vai trazer aqui Mas antes de falar do treinamento de hoje O Pedro treinou separado do elenco Há dois dias do Clássico Clássico contra o Fluminense quinta-feira 20 horas, 8 da noite, horário de Brasília no Maracanã É o jogo da volta das oitavas da Copa do Brasil O clube dá uma atenção especial após o Camisa 9 Sofrer uma leve torção no tornozelo esquerdo No empate do último sábado contra o Cruzeiro O Pedro chegou inclusive a jogar em alguns minutos no sacrifício Ele jogou todo o segundo tempo contra o Cruzeiro Com esse desconforto aí no tornozelo esquerdo Ele não foi a campo na última segunda-feira E na manhã de hoje fez aí um trabalho específico Nas instalações internas do CT Jorge Alain Indrobu O atacante esteve presente apenas em parte da atividade no campo Ele não completou a atividade junto com o grupo Apesar da programação individual para o artilheiro do Flamengo na temporada A expectativa é que ele não seja problema para a decisão contra o Fluminense A confirmação virá no treino de quarta-feira Quando espera-se que ele participe integralmente do trabalho com o elenco Então a gente fica aí nessa expectativa Mas por hora o Pedro não preocupa O Pedro que fez muita falta no primeiro jogo Empate em 0x0 em que o Flamengo na minha opinião Fez o melhor jogo da temporada O melhor jogo com o Sampaoli comandando o time Só que faltou ali o gol naquela oportunidade O Flamengo inclusive chegou a atuar com um jogador a mais Em superioridade numérica E não conseguiu abrir o placar O jogo de quinta é o jogo da volta Tudo vai ser definido quinta E vai ser um jogo praticamente aberto Onde as duas equipes vão atacar o tempo inteiro Bom, por outro lado, quem preocupa é o camisa 7 O Everton Ribeiro Que apareceu pela primeira vez no campo nesta terça-feira O Meia está em recuperação de lesão muscular E teria que adiantar em semanas a previsão inicial da recuperação Para estar presente no clássico Ou seja, e aí teria que também jogar no sacrifício Aí é complicado forçar a barra para o Everton Ribeiro Então a tendência é que o Meia seja desfalque Se ele evoluir, ele pode até ficar no banco de reservas Jogar alguns minutos ali do segundo tempo Eu sei que é uma decisão A gente queria todos à disposição No campo, os melhores Mas é preciso também respeitar Se ele não está 100%, se está sentindo dor Se ainda não está recuperado Para que vai forçar a barra, né? O otimismo no setor fica por conta do retorno de Arrascaeta O Uruguaio participou mais uma vez dos treinos sem restrições E aumentou as chances de jogar o clássico O Uruguaio ficou de fora das últimas duas partidas Por dores musculares O Flamengo vive dias conturbados Antes dessa decisão Da Copa do Brasil contra o Fluminense O Arrascaeta, ele apareceu hoje nas redes Com uma mensagem de desabafo Demonstrando aí total confiança para os torcedores O Arrascaeta, ele postou uma foto Em que ele está com a bola Na atividade de hoje Junto com o Wesley, lateral direito E aí ele disse assim na frase, na postagem Como diz a frase Juntos somos mais fortes Semana de decisão Vamos fazer tudo de novo Foi o que o Camisa 14 publicou Em uma de suas redes Ao compartilhar aí a foto Do treinamento de terça-feira Olha, eu acho uma excelente notícia Até porque o Arrascaeta com isso Essa postagem Ele praticamente se escalou Para essa decisão contra o Fluminense A bola rola quinta-feira, oito da noite Com isso também Ele convocou a nação rubro-negra Agora é hora de esquecer todos os problemas Problemas extracampos Problema de relacionamento De picuinha De soberba Problema da diretoria De profissionalismo que não existe Agora é hora de ir com tudo Para conquistar essa vaga aí Diante do Fluminense É vencer as adversidades É o Flamengo contra tudo E contra todos E o Arrascaeta Entendendo esse momento Ele que será muito participativo Até porque nos últimos jogos O Flamengo pecou muito Na criação Porque não tinha um jogador em campo Com as características do Arrasca Não tinha também um jogador Como o Everton Ribeiro E aí o Flamengo parece que é um time comum Sem o Arrascaeta Sem o Everton Ribeiro E sem a dupla em campo E ele sabendo desse momento Também de todos os problemas Todas as informações Que são veiculadas O Arrasca Ele fez essa postagem Convocando a nação rubro-negra Para o apoio incondicional Na próxima quinta-feira E pregando também A união do grupo A união do elenco Porque existe algo bem maior Do que a amizade de cada um O dia a dia de cada um Existe o resultado Existe o conjunto O grupo Existe O futebol não é individual O futebol é um esporte coletivo Então quando o time está em sintonia Tudo vai se resolver Ah, mas o Flamengo está aí Seis jogos invictos Seis jogos de invencibilidade O Fluminense está a quatro jogos Sem vencer Está a quatro jogos Sem fazer gol Isso aí não quer dizer nada Dentro de campo Dentro de campo é outra coisa O que vai valer É o espírito de equipe É a vontade É a raça É o comprometimento É a gana É o sangue nos olhos É o coração na ponta da chuteira É o Flamengo É a camisa É a tradição É a raça O amor E a paixão Então fica aqui o recado Para quem está me assistindo Tem muitos jogadores Que assistem aí o Rafla Às vezes a gente pega Um pouquinho pesado Nas críticas Quando tem que criticar A gente critica mesmo E quando tem que apoiar A gente não pode fazer diferente A gente tem que apoiar Então a mídia toda falando Da semana Turbulenta do Flamengo Das crises Então chegou a hora A hora de dar a volta por cima E a gente espera E a gente torce A gente confia Que o Fluminense Esse jogo de quinta-feira Seja o divisor de águas Para acabar com todos os problemas Do Flamengo E ajudar de certa forma A salvar o ano Que o Fluminense Seja o Atlético Mineiro Naquele jogo do inferno Que foi a volta por cima Do Flamengo Na chegada do Dorival Júnior Que seja o Emelec Do Jorge Jesus Quando ele chegou Em 2019 E que seja aí O nosso combustível Vencer um clássico Diante de um rival Que é a pedra Do nosso sapato Uma classificação histórica Para as quartas Da Copa do Brasil Agora não é Não é hora de ficar Ah Mas por que o Davi Luiz Não fala com o Gabigol Por que o Marinho Desrespeitou o Sampaoli Agora não é hora disso Agora é hora de foco O Flamengo Tem um objetivo Na semana Vencer o Fluminense E conquistar essa vaga Para as quartas Da Copa do Brasil Pelo menos esse É o meu sentimento Esse é o meu pensamento Quando eu vejo que A coisa está ruim Está complicada Está dando errado A gente tem que Virar a chave E fazer tudo diferente Da melhor forma possível Então entendendo Essa postagem Do Arrascaeta Foi a interpretação Que eu pude fazer Do meio uruguaio Que certamente Estará em campo E vai ajudar o Flamengo Nessa classificação Porque eu não jogo A toalha Eu jogo junto E vou até o fim Confiando E acreditando Na volta por cima E também na classificação As quartas Da Copa do Brasil Eu falei aqui Do Jorge Jesus Só uma pincelada Aqui no final O Galatasaray Foi campeão Hoje Do campeonato Turco Então Deu ruim lá Para o Mr. Jorge Jesus Que foi vice-campeão Com o Fenerbahçe Os dois se enfrentam No próximo jogo Mas vai ser aquele jogo De festa Jorge Jesus Não consegue mais Chegar ao título Porque o Galatasaray Maior rival hoje Do Fenerbahçe Conquistou hoje lá O Turcão Esta para o Jorge Jesus Ainda A Copa da Turquia Um grande abraço Para você que me acompanha Aqui Me acompanha também Nas redes RaflaMelo81 Lá hoje A gente fez aí Uma chamada Muito especial Da nossa ação Do Clube do Rafla Que está acontecendo aí São show de prêmios Com muitos prêmios E muitos mantos Domingão Para você Para participar É simples Vou deixar o link Aqui no primeiro comentário Fixado Ou é só você colocar aí Clubedorafla.com.br Rafla Como é que eu faço Para participar Quando você clicar Você vai lá escolher A única ação Que está em andamento É a ação show de prêmios Vai colocar os seus dados E vai pegar aí Os seus bilhetes da sorte Você paga A partir de 10 bilhetes 10 cotas Você paga já No valor promocional De apenas 49 centavos E você pode concorrer A todos os prêmios iPhone 14 Smart TV Playstation Notebook Vale E vários mantos Do Mengão Vamos com tudo Para cima deles Mengô Eu volto a qualquer momento Com novidades Do rubro negro Mais querido Do Brasil e do mundo Se você chegou até aqui É muito importante O seu like Ajuda demais Os nossos vídeos O nosso trabalho O crescimento Não se esqueça De ativar o sininho E seguir a gente Nas redes Informações 24 horas Do Mengão Raflamelo 81 Grande abraço Saudações Bate no peito E diz Isso aqui É Flamengo Valeu Tchau Tchau